Pois é, meus amigos, Israel continua suas operações no Líbano contra o grupo que está por lá, que atende pelo nome Hezbollah E eles acabaram divulgando um vídeo com informações chocantes, fortíssimas, que para muitos já não é novidade Por exemplo, se você acompanha aqui o canal há muito tempo, eu sempre falava para vocês sobre essa grana que chega a esses grupos por várias fontes Falava sobre determinadas ONGs que trabalhavam nesses locais que tinham muitas suspeitas de que na verdade eram só de fachada e eram utilizadas por eles E muito dinheiro chegava até esses caras através disso Hoje Israel divulgou algo realmente chocante E o povo tem uma grande oportunidade lá no Líbano De ir da noite para o dia conseguir muita grana Um povo sofrido também, que fica refém desses grupos Grupos que estão aí só para causar problema e tirar a vida dos outros Bom, dê um like, se inscreve no canal, ative as notificações para você não perder os próximos vídeos Vamos lá para a tela do jeito que eu gosto de mostrar para vocês E só lembrando gente que agora faltam 5 dias Já deu lá, 5 dias Isso mesmo, para a nossa rifa Você vai poder ganhar um iPhone 15 ou 6 mil reais no Pix Primeiro link na descrição Quem comprar mais bilhetes ganha 2 mil reais no Pix Vai ser durante uma live aqui à noite no dia 27, tá bom? Primeiro link na descrição então Participe que ainda dá tempo Bem, olha só gente O grupo escondeu mais de 500 milhões de dólares Isso mesmo Em ouro E dinheiro em um bunker sob um hospital Em Beirute Olha só Cara Eu sempre falei isso Vocês são minhas testemunhas, graças a Deus Eu sempre falava isso Falava, gente Esses grupos Seja no Líbano ou era em Gaza Eles fazem as pessoas de escudos humanos E veja Debaixo do hospital O bunker dos caras Por que debaixo do hospital? Então isso aqui é uma revelação chocante Isso aqui é a prova cabal De que eles fazem isso Para que se Israel fizer ali uma resposta Um ataque Um contra-ataque Eles falam Tá vendo? Olha só o que eles fazem Eles não têm piedade Eles atacam os hospitais Olha aqui as crianças As mulheres Os doentes Aí fazem aquelas imagens Jogam para o mundo E colocam só Israel como um malvadão Mas aonde está o bunker dos caras? Justamente Embaixo Do hospital Isso é uma covardia Sem tamanho Usar as pessoas Duas como reféns Mas foi divulgado E olha agora As forças de defesa de Israel Divulgaram na segunda-feira Informações sobre o centro financeiro do grupo Do Hezbollah Incluindo um bunker escondido Sob um hospital no sul de Beirute Beirute Que segundo elas Contém centenas de milhões de dólares Em dinheiro e ouro Agora me fala meus amigos Da onde veio o dinheiro E da onde veio principalmente o ouro Como que chegou o ouro? Não Vou trazer o ouro lá para os caras Como que chegou o ouro lá? Hum? Quem é que está financiando? Quais grupos? Quais países? Pessoas? Um deles nós sabemos Que é o Irã Mas dificilmente mandou ouro Da onde veio esse ouro? Bom Israel expandiu sua campanha Contra o Hezbollah No noite de domingo Lançando uma série de ataques Para prejudicar a capacidade do grupo Apoiado pelo Irã De financiar suas operações Abre aspas As forças de Israel A força aérea israelense Realizou uma série de ataques precisos Contra esses redutos financeiros deles Disse o porta-voz O Daniel Agari Um dos nossos principais alvos Ontem à noite Foi um cofre subterrâneo Com dezenas de milhões de dólares Em dinheiro e ouro O dinheiro estava sendo usado Para financiar os ataques Do Hezbollah contra Israel Agari então fez referência A um bunker separado Também supostamente Cheio de dinheiro e ouro Sob um hospital Na capital de Beirute Mas disse que o cofre Ainda não havia sido Alvo das forças Por que que ele fez isso gente? Ele fez isso Essa fala aqui Tem 5 minutos aqui Esse vídeo Eu vou dar uma adiantada Por que que ele fez essa fala? Porque ele mostra aqui Onde fica E é tipo assim Ele fala para o povo assim Mais ou menos Vai lá e pega esse dinheiro Olha lá Está vendo? É nesse lugar O hospital E abaixo do hospital Está o bunker E ele mostra Onde está a grana Onde que está a grana? Lá no cantinho Lá no cantinho Está cheio de ouro E cheio de dinheiro Olha lá É ali Então Israel dá a dica Vai lá e busque Vai lá Está ali naquele lugar Está debaixo do hospital O Daniel Agari Que é o porta-voz aí Ele está dizendo Vai lá Esse é o lugar Então Essa grana Já vai Não estar mais na mão Do grupo Então Israel está Cortando os financiamentos Tirando as cabeças Você vê Quando você analisa A estratégia Que Israel está usando Gente É algo realmente Assim Surreal Ele vem tirando Eliminando as cabeças Cortando os financiamentos E aí o grupo Vai ficando o que? Perdido Lá em Gaza A coisa mesmo Que aconteceu agora É que o grupo Lá do Hamas Ele está perdido E centenas Começaram a se entregar Depois que o Sinwar Foi eliminado O líder aí Que foi o O arquiteto Do 7 de outubro Contra Israel Bom Aí só para você Ter ideia Gente O que está acontecendo A British Airways Suspendeu todos os voos Para Israel Até março de 2025 Em meia temores Da escalada Então é aquele negócio Vocês lembram Quando nós fomos Para Israel Quando fizemos a caravana Eu avisava Gente Olha quem puder Quem tem lógica Condição financeira Nesse momento Tem esse sonho Vá agora Porque depois vai ser Um período aí Turbulente Vocês lembram? E está acontecendo Depois desse período Turbulente aqui Nós vamos ter uma outra Janela de oportunidade De visitar Israel Quem tem o sonho Quem deseja A gente até pensa Em fazer alguma coisa aí Se vocês quiserem Deixem nos comentários Que nós podemos Até ir junto depois Vai ser nessa janela de paz Que a gente vai poder Conhecer Quem ainda não conheceu Eu poder ir lá Mas agora Olha aí A Bridge Airways É uma das empresas Que estão suspendendo Os voos Para Israel Então até março De 2025 Então é realmente algo É triste isso Triste isso acontecer Mas quem está Acompanhando Quem acompanha A palavra de Deus Quem estuda Quem sabe Entende o momento Que nós estamos vivendo Que é um momento Crucial do tempo Do fim Eu que voltei As viagens Estamos viajando Já Inclusive Se você quer ver Nossos vídeos de viagem Vai lá no canal Trilha Global Acessa lá Vocês vão gostar Trilha Global Só digitar aí no Youtube E você vai nos encontrar Trilha Global Lá a gente Também fala Falei alguma coisa De voos Estava vendo Num determinado aeroporto Tinha dois voos Apenas para a Tela Vive Um estava cancelado Antes era assim Um monte de voos Então você vê como Agora Principalmente as pessoas Que estão lá em Israel Que trabalham com turismo Gente Essas pessoas estão sofrendo também Então afeta todo mundo Todo mundo é afetado Por esses conflitos De certa forma Bom O Biden divulgou o seguinte Que está profundamente Preocupado Com o vazamento Do Pentágono Dos planos de preparação De ataque de Israel e Irã Então ele ficou agora Deu essa divulgação Estou preocupado Realmente O Biden Para mim Não sabe de nada O Biden agora Está só cumprindo tabela Desse final aí De presidência dele Foi tirado Para ser o candidato Democrata Ali dentro Pelo próprio partido Teve uma mini revolução Dentro Ele não pode ser Não pode ser Colocaram a Kamala A Kamala está derretendo Nas pesquisas Cada vez mais E o Trump está disparando Cada vez mais Então está quase certo Que o Trump vai ser o vencedor E o Biden agora Profundamente preocupado Então Quando surgiu Esses documentos online Muitos falaram Supostamente Talvez não é Agora está comprovado Que são documentos reais Top secret Que são documentos Que nem são para ser Compartilhados Com outras agências De inteligência Amigas Mas que vazou online Isso mesmo Os planos de Israel Por isso que Israel Estava assim Meio Não querendo compartilhar Com os Estados Unidos Grande parte desses planos Já com medo Desses vazamentos O que eu falo para vocês O que eu acredito Que tem o dedo de alguém Não é possível Que o Irã conseguiu Quebrar as seguranças Cibernéticas dos Estados Unidos E pegar esses documentos Específicos Isso aí para mim Tem alguém que é culpado Tem que ser identificado Então precisa realmente De uma investigação profunda Das pessoas boas Que você ainda tem ali Para poder detectar Quem foi Ou quais pessoas Foram essas facilitadoras Para que esses documentos Foram entregues Após isso Muitas nações Até como a própria China Já começaram Uma preparação maior Para a possibilidade De um conflito global Que muitos acreditam Que pode surgir Após Um confronto Após começar Um confronto Entre Israel E o Irã Tá certo gente Então esse é o momento Que nós estamos vivendo Mas deixa a sua opinião Se inscreve no canal Ative as notificações Para você não perder Os próximos vídeos Tá bom E participe aí Falta cinco dias gente Agora está chegando A grande hora Eu sei que vocês estão ansiosos Assim como eu Eu quero saber Quem é o vencedor Ou a vencedora Serão dois Então primeiro colocado Com números Premiado Vai ser um iPhone 15 ou 6 mil reais No Pix Tá bom E também Quem comprar mais bilhetes Vai ganhar 2 mil reais No Pix Então Parabéns aí Já antecipado Porque o sortudo Deve estar por aí Uma sortuda Então participe Você ainda pode ser Essa pessoa A receber os parabéns Ao vivo No dia 27 Faltam cinco dias Tá bom gente Então Comentem aí E participe O link está na descrição Tá Um grande abraço Que Deus abençoe todos vocês E até o próximo vídeo